É moçada, é Claudio de Santos, só no batidão Olha você só quer brincar com o meu coração Vive me ligando e me dizendo não É que eu não sou de brincadeira pra viver de ilusão Você zomba comigo e vai cair na minha mão Olha você só quer brincar com o meu coração Vive me ligando e me dizendo não É que eu não sou de brincadeira pra viver de ilusão Você zomba comigo e vai cair na minha mão Olha caiu coro como e pode até se apaixonar Vamos fazer amor pra mim poder te perdoar Que tão arrependida vem me pedindo perdão E o medo de sofrer é pra você ainda não Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Você zomba comigo e vai cair na minha mão Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Você zomba comigo e vai cair na minha mão É show papai Olha você só quer brincar com o meu coração Vive me ligando e me dizendo não É que eu não sou de brincadeira pra viver de ilusão Você zomba comigo e vai cair na minha mão Olha você só quer brincar com o meu coração Vive me ligando e me dizendo não É que eu não sou de brincadeira pra viver de ilusão Você zomba comigo e vai cair na minha mão Olha cair o couro como e pode até se apaixonar Vamos fazer amor pra mim poder te perdoar Que tão arrependida vem me pedindo perdão E o medo de sofrer pra você ainda não Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Você zomba comigo e vai cair na minha mão Não, 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 não Eu tenho medo de viver um amor de ilusão Não, 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 não Você zomba comigo e vai cair na minha mão Isso é Cláudio Santos Só no matidão É show, papai É que agora ela chegou na minha mão Chegou na minha, chegou na minha rua É que agora ela chegou na minha Chegou na minha, chegou na minha, chegou na minha rua É que agora ela chegou na minha, chegou na minha, chegou na minha rua Ela falou Também não me esquece, eu tenho o seu endereço e vim te procurar Você não pode mais fugir de mim e me deixar assim sem te namorar Essa menina é um furacão, estou em suas mãos e não tem jeito de escapar Ela me gruda, me aperta e me beija Diz que me deseja e só pensa em me amar É que agora ela chegou na minha, chegou na minha, chegou na minha rua É que agora ela chegou na minha, chegou na minha, chegou na minha rua Me dê papai Sucesso em todo o Brasil Ela falou Também não me esquece, eu tenho o seu endereço e vim te procurar Você não pode mais fugir de mim e me deixar assim sem te namorar Essa menina é um furacão, estou em suas mãos e não tem jeito de escapar Ela me gruda, me aperta e me beija, diz que me deseja e só pensa em me amar É que agora ela chegou na minha, chegou na minha, chegou na minha rua É que agora ela chegou na minha, chegou na minha, chegou na minha rua É que agora ela chegou na minha, chegou na minha rua É que agora ela chegou na minha, chegou na minha rua É que agora ela chegou na minha rua izenão A gente se amou, atrás do caminhão, em cima do balcão Você dizendo vai, 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 em cima do balcão Você dizendo vai, 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 atrás do caminhão Você dizendo vai, 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 em cima do balcão Você dizendo vai, vai Sucesso em todo o Brasil O Aldemir Santos, o magnata do forró A gente se amou Atrás do caminhão Em cima do balcão Você dizendo vai, 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 vai Em cima do balcão Você dizendo vai, 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 vai Atrás do caminhão Você dizendo vai, 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 vai Em cima do balcão Você dizendo vai, vai E tinha muito amor e soca Soca, 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 soca E barilho de periquito E tinha muito amor e soca E barilho de periquito Quando é amor é assim A gente não tem hora Em qualquer lugar A gente namora Quando é amor é assim A gente não tem hora Em qualquer lugar A gente namora Vai, 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 vai Atrás do caminhão você dizendo vai, vai Vai, 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 vai Em cima do balcão você dizendo vai, vai Vai, 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 vai Atrás do caminhão você dizendo vai, vai Vai, 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 vai Em cima do balcão você dizendo vai, vai Sucesso em todo o Brasil Brasil, Brasil, Brasil Me dê papai A gente se amou Atrás do caminhão você dizendo vai, vai, vai Atrás do caminhão você dizendo vai, vai E tinha muito amor e soca Soca, 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 soca Soca, soca, soca E barulho de periquito E tinha muito amor e soca, 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 soca Soca, soca Quando é amor é assim A gente não tem hora Em qualquer lugar A gente namora A gente namora Vai, 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 vai Atrás do caminhão você dizendo vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Em cima do balcão você dizendo vai, vai Vai, vai, vai Em cima do balcão você dizendo vai, vai Vai, vai, vai Atrás do caminhão você dizendo vai, vai Soca, soca, soca É, negócio bom, só no cigarro E aí, papai, sucesso em todo o Brasil Mas onde tem forró, gachaça e mulher Eu tô no meio, não perco uma raça a pé Forró suado, peneirado, chamegado Forró bem arrochado, quem não dança, quem não quer No miudinho, agarradinho Forró bem safadinho, peito na ponta do pé Forró suado, peneirado, chamegado Forró bem arrochado, quem não dança, quem não quer No miudinho, agarradinho Forró bem safadinho, peito na ponta do pé Onde tem cerveja e mulher bonita Aí tá belezinho, vai é uma gita Onde tem cerveja e mulher bonita Aí tá belezinho, vai é uma gita E se não tem goró, o meu cumpadizé E no forró ele não quer Tem que ter mulher Tem que ter mulher Tem que ter mulher, tem Tem que ter mulher E o forró só tá gostoso se tá cheio de mulher Tem que ter mulher Tem que ter mulher, tem Tem que ter mulher E o forró só é gostoso se tá cheio de mulher Sucesso em todo o Brasil Cláudia de Santos, o magnata, o forró Mas onde tem forró, caixa sem mulher Eu tô no meio, não perco uma raça a pé Onde tem forró, caixa sem mulher Eu tô no meio, não perco uma raça a pé Forró suado, peneirado, chamegado Forró bem arrochado, quem não dança, quem não quer Um miudinho, agarradinho Forró bem safadinho, peito na ponta do pé Forró suado, peneirado, chamegado Forró bem arrochado, quem não dança, quem não quer Um miudinho, agarradinho Forró bem safadinho, peito na ponta do pé Onde tem cerveja e mulher bonita Aí tá belezinho, vai uma dita Onde tem cerveja e mulher bonita Aí tá belezinho, vai uma dita E se não tem goró, o meu fumbá dizer Que no forró ele não quer Tem que ter mulher Mas tem que ter mulher Tem que ter mulher, tem Tem que ter mulher E o forró só é gostoso se tá cheio de mulher Tem que ter mulher Tem que ter mulher Tem que ter mulher E o forró só é gostoso se tá cheio de mulher Sucesso em todo o Brasil Brasil Tu quer fulé, 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 fulé era comigo mulher Pra fulé era comigo tem que fazer sacanagem Beijar o meu gangote e me falar bobagem Eu tiro a tua roupa e te beijo todinha Você fica suada e toda molhadinha Eu tiro a tua roupa e te beijo todinha Você fica suada e toda molhadinha Tu quer fulé, 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 fulé era comigo mulher Tu quer fulé, 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 fulé era comigo Tu quer fulé, 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 fulé era comigo mulher Tu quer fulé, 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 fulé era comigo É show papai, é só sucesso, só no bancadão Bora fulé era mulherada Tu quer fulé, 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 fulé era comigo mulher Pra fulé era comigo tem que fazer sacanagem Beijar o meu cangote e me falar bobagem Eu tiro a tua roupa e te beijo todinha Você fica suada e toda molhadinha Eu tiro a tua roupa e te beijo todinha Você fica suada e toda molhadinha Tu quer fulé, 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 fulé era comigo mulher Tu quer fulé, 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 fulé era comigo Tu quer fulé, 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 fulé era comigo mulher Tu que fulé, 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 fulera comigo Sucesso em plano Brasil, 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 Brasil Vem comigo moçada Me dê papado Tchaca tchaca na boteada Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Taca o ferro na boneca, você já já está O couro partê, tchaca-tchaca na minflamm Tchall it, chau it, chau it, chau it, chau it Taca o ferro na boneca e bota o couro partê Beijo na bochicha, consideração, aperto de mão A gente nunca peca Dá beijo na boca, mela-mela de batom É que a gente acha bom e chega junto da boneca Beijo na bochecha, consideração, aperto de mão A gente nunca peca, dá beijo na boca Mela-mela de batom É que a gente acha bom e chega junto da boneca Tchauê, 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 tchauê Taca o ferro na boneca e bote o couro pardê Tchauê, 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 tchauê Taca o ferro na boneca e bote o couro pardê Quero mandar um abraço todo especial ao meu grande amigo Xiu, com o sorriso do forró Tchauê, 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 tchauê Taca o ferro na boneca e bote o couro pardê Tchauê, 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 tchauê Taca o ferro na boneca e bote o couro pardê Beijo na bochecha, consideração, aperto de mão, a gente nunca peca Dá beijo na boca, melamela de batom é que a gente acha bom e chega junto da boneca Beijo na bochecha, consideração, aperto de mão, a gente nunca peca Dá beijo na boca, melamela de batom é que a gente acha bom e chega junto da boneca Tchaca, tchaca na mochaca, tchauê, 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 tchauê Taca o ferro na boneca e bote o couro pardê Tchaca, tchaca, na bontchaca Tchauê, 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 tchauê Taca o ferro na boneca e bote o couro pardê Sucesso em pano, Brasil! Me dei, papai! Me dei, papai! E eu tenho um biscoito E ela tem uma bolacha Quando se encontra, a gente se encaixa Se tá namorado, a gente se encaixa Se tá beijando, a gente se encaixa Eu nem se rala Rala, esprega o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, esprega o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, esprega o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, esprega o biscoito na bolacha É só sucesso E eu tenho um biscoito E ela tem um biscoito E ela tem um biscoito E ela tem uma bolacha Quando se encontra, a gente se encaixa Se tá namorado, a gente se encaixa Se tá beijando, a gente se encaixa Ele se rala Rala, esprega o biscoito na bolacha Rala, esprega o biscoito na bolacha Rala, esprega o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, esprega o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, esprega o biscoito na bolacha Ele se rala Sucesso em todo o Brasil Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Brasil É o apelido que ela tem Chama na buzina que ela vem É o apelido que ela tem Chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela gosta Chama na buzina Chama essa menina que ela é prima de Maria Gasolina Eu disse chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela gosta Chama na buzina Chama essa menina que ela é prima de Maria Gasolina E bota o dedo, põe o dedo, põe o dedo, põe o dedo na buzina Põe o dedo, 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 põe o dedo e põe o dedo, que ela é prima de Maria Gasolina É o apelido que ela tem Chama na buzina que ela vem É o apelido que ela tem Chama na buzina que ela vem Chama na buzina Chama na buzina que ela vem 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 Chama na buzina que ela vem